Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Portugal, as crianças dos 5 aos 15 anos vão ser vacinadas contra a Covid-19 a partir do próximo fim de semana. O anúncio é do secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, António Lacerda. Portugal iniciará a vacinação das crianças abaixo dos 12 anos. No fim de semana de 18 e 19 de dezembro. Esta é uma decisão que resulta da recomendação da Direção-Geral de Saúde, ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas. Começaremos, como habitualmente, pelas crianças mais velhas de 11 e 10 anos, descendo progressivamente até aos 5 anos de idade. Assim, a 18 e 19 de dezembro serão vacinadas as crianças de 11 e 10 anos, podendo também ser vacinadas algumas crianças de 9. A 6, 7, 8 e 9 de janeiro, por conseguinte quinta, sexta, sábado e domingo, serão vacinadas as crianças entre os 9 e os 7 anos. A 15 e 16 de janeiro, as crianças entre os 6 e os 7 anos. A 22 e 23 de janeiro, as meninas e os meninos de 5 anos. Entre 5 de fevereiro e 13 de março, serão administradas as segundas doses, a altura em que teremos o esquema vacinal completo para estas faixas etárias. A partir de segunda-feira, uma vez atualizada a norma da vacinação, estará aberto o auto-agendamento para que os pais possam inscrever os seus filhos para a vacinação. As crianças com comorbilidades serão prioritárias, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se dirijam aos centros de vacinação. Nestes dias, não haverá vacinação de adultos nos centros de vacinação, de forma a criar condições para que o processo decorra com tranquilidade. Será exclusivamente para crianças. O primeiro-ministro de Portugal defendiu que deve ser divulgado o máximo de informação possível sobre a vacinação das crianças contra a Covid-19. Costa adiantou que vacinaria se tivesse um filo seu entre os 5 e os 15 anos. Não me vão pronunciar sobre uma matéria que tem uma competência eminentemente técnica da Direção-Geral de Saúde. Como é sabido, o princípio geral é de toda a publicidade dos documentos administrativos que devem ser divulgados. A Direção-Geral de Saúde deve ponderar em cada momento o que é que entende que deve ser divulgado, o que não deve ser divulgado é que deve ser divulgado o máximo possível da informação, de forma a reforçar a confiança de todos neste processo de vacinação. Tem sido um caso mundial de sucesso na vacinação em Portugal e isso deve ser muito à confiança que os portugueses têm de visitar neste processo. Eu não posso responder a perguntas que, aliás, não sei responder porque eu próprio não conheço o parceiro, portanto não vou-me pronunciar sobre isso, que é uma matéria da estreita competência da Direção-Geral de Saúde. Mas vai conhecer este parceiro, vai querer falar sobre ele? É um assunto que é da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde. Dos 5 aos 11 anos vacinaria esse seu filho? Sim, claro, isso já o disse publicamente, não tenho nada as dúvidas agora. Mas aquilo que tenho dito e repetido é que, obviamente, acho que é muito importante que se faça a vacinação, eu vacinaria da informação que tenho disponível. Agora, os pais que têm crianças nessa faixa etária, acho que devem ouvir os médicos pediatras, devem ouvir os médicos de família, devem sentir confortáveis para tomar essa decisão. Analistas disseram que as províncias moçambicanas de Niassa e Nampula oferecem condições para o refúgio dos grupos armados em fuga da província de Cabo Delgado. Na semana passada, o presidente da Assembleia Provincial de Niassa alertou para a possibilidade de os insurgentes usarem a província como refúgio. O dirigente falava na sequência de informações avançadas pela imprensa local de que um grupo de homens armados terá adaptado uma centena de jovens. Além disso, terá incendiado construções tradicionais em Niassa, uma das quais pertencentes ao chefe da localidade. João Feijó, autor de trabalhos sobre a violência armada em Cabo Delgado, considerou a província de Niassa um refúgio perfeito para a insurgência. Apontou como fatores de atração à vastidão do território, uma floresta densa, uma economia ilícita e uma juventude desempregada. A presença de algumas escolas islâmicas, como uma orientação radical, favorece também a instalação de grupos armados na província. O pesquisador referiu ainda que o cerco aos grupos armados pela ofensiva das Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas obrigou-os a subdividirem-se em pequenas unidades. Infelizmente, se confirmar uma tendência de expansão da ação dos grupos armados, a guerra poderá ser prolongada e não se vislumbra uma vitória instantânea. Nesse sentido, considerou que ganham mais força a necessidade de diálogo como elementos com influência no seio dos grupos armados. O objetivo é que a solução política tenha peso igual ou superior à ação militar. João Feijó assinalou, por outro lado, que a tática dos grupos armados repete a estratégia que a guerrilha da Frelimo usou para sobreviver à operação no Gordio. Na altura, o combate foi conduzido pelo general Caúza de Arriaga para anquilar os combatentes que lutavam contra o colonialismo português. A província de Cabo Delgado, rica em gás natural, é autorizada desde 2017 por rebeles armados. Alguns ataques foram reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. De acordo com as autoridades moçambicanas, o conflito já provocou mais de 3.100 mortes e mais de 817 mil deslocados. Lula da Silva quer aliança com a União Europeia contra a Guerra Fria dos Estados Unidos da América e China. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, disse durante a sua visita à Argentina que, caso volte à presidência do Brasil, pretende unir a América do Sul com a União Europeia. A proposta visa enfrentar a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. A conferência teve lugar no passado sábado, perante um auditório com os líderes sindicalistas, legisladores e militantes. O objetivo da aliança é impedir que o Brasil tenha de escolher entre Estados Unidos ou China naquilo que Lula da Silva chama de Guerra Fria. Para enfrentar essa dicotomia zeopolítica, a estratégia é somar forças com a União Europeia, defendeu. O ex-presidente, favorito a ganhar as eleições presidenciais de outubro de 2022, disse ter como prioridades internacionais a Argentina, Bloco, Mercosul e América do Sul. Disse ter como prioridades internacionais a Argentina, Bloco, Mercosul e América do Sul. São todas prioridades opostas às do atual presidente Zair Bolsonaro, que deu prioridade aos Estados Unidos, dada a sua simpatia pelo ex-presidente Donald Trump. A prioridade pelo Mercosul, em particular, e pela América do Sul, nos irá relacionar-se com a realidade do comércio exterior. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, diz que a democracia mundial pode contar com o Brasil e defenda a liberdade na internet. O presidente Zair Bolsonaro afirmou, na cimeira pela democracia, que o Brasil contribuirá para o fortalecimento democrático no mundo. Defendeu ainda as liberdades fundamentais, inclusive na internet. O combate à corrupção também foi uma das prioridades permanentes referidas pelo chefe de Estado. Bolsonaro salientou que o seu executivo adotou o mais ambicioso plano anticorrupção da história do Brasil. O objetivo é construir e fortalecer mecanismos para detetar, prevenir e punir atos de fraude e corrupção. Zair Bolsonaro, um nostálgico da ditadura militar brasileira, entre 1964 e 1985 declarou ainda que o seu país está comprometido com a defesa dos direitos humanos. Bolsonaro, que defende a liberdade total na internet, foi sancionado várias vezes nas redes sociais por transmitir informações falsas, principalmente sobre a pandemia do novo coronavírus. Em outubro, por exemplo, o presidente do Brasil causou polêmica ao disseminar uma notícia falsa num vídeo transmitido nas suas redes sociais. Segundo as imagens, Bolsonaro alegou que o uso de vacinas contra a covid-19 poderia facilitar o desenvolvimento de Sida. Na sequência das declarações, as redes sociais Facebook e Instagram retiraram das suas plataformas o vídeo em questão. Além disso, o YouTube suspendeu a conta do presidente. A cimeira pela democracia, promovida por Biden, reuniu líderes de mais de uma centena de países com o objetivo de enfrentar o autoritarismo e promover os direitos humanos. A Venezuela não tem respondido aos pedidos de autorização para que a TAP realize voos humanitários entre Caracas e Lisboa, apesar de ter autorizado outras companhias. Segundo o diplomata português Carlos de Souza, a embaixada tem argumentado que a comunidade portuguesa é constituída por pessoas mais idosas com dificuldade de mobilidade. A comunidade portuguesa da Venezuela é também constituída por uma larga porcentagem de pessoas de origem madeirense. Estes pretendem ir passar o Natal com as suas famílias na Madeira e têm dificuldade em fazer voos longos. Além disso, são forçados a fazerem vários transbordos até chegarem ao Fonsal. Carlos de Souza Amaro disse que o pedido de Portugal, infelizmente, até agora ainda não foi atendido. Questionado sobre qual poderá ser o motivo para tal situação, Carlos de Souza Amaro disse não fazer a mínima ideia. A nossa embaixada tem feito várias insistências, mas até agora não temos tido qualquer resposta. O embaixador explicou que ele próprio pretende passar o Natal com a família em Portugal e viajará via Istambul. Carlos de Souza explicou que as alternativas são via Moscovo e via Punta Cana. No entanto, nenhuma delas é tão cômoda como o de Caracas para Lisboa ou de Lisboa para Caracas. Segundo o diplomata, há também pessoas que estão em Portugal, que têm a família na Venezuela e que gostariam de ter viajado até Caracas para passar o Natal e o Ano Novo. Nós fizemos um pedido, a TAP e nós, a embaixada em nome da TAP, fizemos um pedido para dois voos humanitários em dezembro e dois voos humanitários em janeiro. O primeiro voo do mês de dezembro teria saído hoje. Infelizmente não se realizou porque as autoridades venezuelanas ainda não nos deram resposta. Não obstante, as insistências e os pedidos que nós temos feito para que permitam esses voos. Um dos nossos argumentos é que a comunidade portuguesa, por vez, é constituída por pessoas já mais idosas, com alguma dificuldade de mobilidade e, apesar de haver voos para outros destinos, e também, uma vez que a comunidade portuguesa aqui na Venezuela é constituída por uma larga percentagem de pessoas de origem madeirense e que pretendem ir passar o Natal com as suas famílias à Madeira, têm dificuldade em fazer os voos longos e fazerem também os transbordos várias vezes até poderem chegar à Madeira. O nosso pedido, infelizmente, até agora não tem sido atendido. Segundo o INAC, são autorizadas as operações aéreas comerciais para o transporte de passageiros, carga e correio entre a Venezuela e vários países irmãos, tais como a Turquia, México, Panamá, República Dominicana, Bolívia e Rússia. A imprensa venezuelana deu conta que as autoridades venezuelanas autorizaram várias empresas a efetuar voos aéreos para Madrid durante um mês. Em 2020, Portugal repatriou mais de 1.200 portugueses em cinco voos de repatriamento. Três desses voos foram realizados pela TAP. Os voos tiveram como objetivo repatriar portugueses que tinham ficado retidos no país da América Latina devido à crise pandémica. A Venezuela está, desde 13 de março de 2020, em estado de alerta, o que permite ao Executivo decretar decisões drásticas para combater a pandemia. Em Portugal, os habitantes de Campo Maior dizem que têm no sangue a arte de transformar o papel em flores. Trata-se de uma tradição que é dada a conhecer nas festas do povo que só decorrem quando a população quer. É sempre a cantar as saias, seja nos preparativos ou nos dias em que decorrem as festas do povo de Campo Maior. Os habitantes dizem ter no sangue a arte de transformar o papel em flores, tradição que é dada a conhecer pelas dezenas de ruas enfeitadas como se fossem jardins, com o trabalho voluntário dos habitantes. Diz-se que só acontecem quando o povo quer, e é esse povo que aguarda agora a decisão de serem ou não classificadas património cultural e imaterial pela Unesco. Eu faço flores desde que nasci. Com a minha avó, porque com a minha avó comecei a fazer flores, e pronto, está no sangue. Como é que vê esta classificação? É um reconhecer desse trabalho de uma vida? Eu acho que sim. É um reconhecer e muito em homenagem às pessoas mais antigas, porque acho que é um grande agradecimento a elas valorizarem esta festa tão bonita que nós temos. Esta tradição tem vindo a ser transmitida de geração em geração, com os mais velhos a ensinar os mais novos a elaboração das flores que ornamentam os espaços públicos da vila. Nós começamos a trabalhar em janeiro, por aí, nas nossas ruas. Se, porventura, a coisa já estiver assim muito germinada no nosso corpo e na nossa cabeça, começamos a fazer em dezembro ou assim, mas vamos estes meses todos até se realizar as nossas festas. Se o presente das festas está assegurado, já às gerações futuras, os mais novos precisam de outros incentivos para se envolver na organização e, normalmente, só se entusiasmam mais na hora em que são colocadas as flores na rua. As pessoas da sua geração interessam-se por isto? Mais ou menos. Vão um bocadinho na onda. Quando se está a enramar, o fazer antes é mais complicado, mas depois, na altura do enramar, toda a gente sai para a rua e toda a gente quer a festa, não é? É quando entra no espírito da festa. Exatamente. Também já vão ajudando, não é? Os mais novos. Mas é mais nessa fase da enramação e depois, no resto, é que eles apoiam mais. É o melhor que é a semana das festas. A semana das festas é a parte que é mais gostoso. A gente é habitual pôr a mesazinha à porta da rua, come e bebe. Por exemplo, o turista vai passando e começa a olhar. Então, amigo, o vinho é bom e tal. É bom? Venha cá, venha cá. E pronto. E eu adoro. Quando a pessoa vem e senta ali a falarmos das festas, eu adoro isso também. Portanto, o turista vira alguém familiar. Sim, sim. Eu acho que as pessoas, além do receio que realmente existe, as pessoas precisam mesmo de uma alegria. Há fome de festas do povo. Há fome de festas do povo. Há vontade de festas do povo. As pessoas adoram as festas e, neste momento, precisamos mesmo de alegria. Precisamos de festa. A candidatura enviada para a Unesco foi preparada pelo Município, Turismo do Alentejo e Ribatejo e pela Associação das Festas do Povo de Cabo Maior. Em Cabo Maior, todos acreditam que o reconhecimento vai ser uma realidade. Nós estamos todos muito entusiasmados e com a esperança de que, de facto, tínhamos uma classificação. É tudo a pronta para que isso possa acontecer. E eu acredito que vamos receber esse selo e que Campo Maior precisa de ser reconhecido. Merece este reconhecimento. A candidatura das festas do povo de Campo Maior a Património Cultural e Material vai ser analisada na 16ª reunião do Comitê do Património Mundial em Paris, que irá decorrer ainda este mês. Foram as informações de Eras Nesta Edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto